Isabela nasceu prematura e precisou ficar internada na UTI. Hoje, aos três meses, ela permanece no hospital para ganhar peso. A técnica do ofurô ajuda a acalmar a pequena e transforma o banho em um momento prazeroso. A água a 36 graus é colocada até a metade do balde, onde o bebê é movimentado suavemente de um lado para o outro. Como o balde é apertadinho e a água morna, a sensação para o bebê é que está dentro da barriga da mãe. Por isso, acontece um processo de relaxamento da criança. Em contato com a água, o bebê se recorda de um ambiente protegido e da posição fetal que costumava ficar. O banho de ofurô pode ser dado do nascimento até o sexto mês de vida. Qualquer pessoa pode fazer, pai, mãe, tio. Aqui no hospital, a gente fisioterapeuta, nós fazemos, né? Mas não tem problema nenhum. É só a mãe ter segurança, segurar a cabecinha do bebê, o balde apropriado. Tem a questão da água também, morninha, 36, 37 graus e pode colocar, não tem problema. A maioria relaxa, chegam até a dormir no banho, porque realmente é o momento e o resto do dia elas passam relaxadas. As mães relatam isso para a gente, que depois que tomam o banho elas realmente passam o dia bem tranquilo. Até seis meses, que é geralmente onde a criança cabe no balde, né? Depois fica muito grande e não dá para a gente controlar. A mãe de Isabela assistiu ao banho atenta para colocar a técnica em prática quando o bebê receber a alta. Bem relaxante, camou bastante, né? Ela estava chorosa, então agora é só relaxar bastante. Você achou a técnica interessante? Achei bastante. No Hospital da Mulher, em Feira de Santana, o banho de ofurô é realizado com pacientes do método canguru para humanizar o atendimento às crianças. A gente percebeu que muitos dos bebês que são prematuros, que acabaram de sair do berçário ou da UTI, eles ficavam muito estressados até pelo período longo hospitalar. Então, o banho de ofurô acalma esses recém-nascidos, faz um contato mais próximo entre eles e a mãe, né? Porque é um projeto em que a mãe, esses bebês saindo do hospital, eles vão continuar fazendo esse tipo de banho em suas residências. Então, isso é importantíssimo até para o ganho de peso dos bebês. Então, eles melhoram o estresse, eles melhoram o contato junto com a mãe e acabam cada vez mais tendo pesos ideais para poder ter até a alta hospitalar. Então, vamos lá.